Vamos começar a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus por todo o cuidado que ele tem com a gente, com a nossa família, por tudo que ele faz por nós. Então vamos agora cantar a nossa musiquinha da oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos pra fazer uma oração. Papai do Céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Você. Eu vou bem, você também. Eu vou bem, você também. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Bom dia, Richard. Bom dia, Richard. Vamos lá. 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 Eu tirava o gregorilar do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa da Luísa que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Richard lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa do Marcelo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o David Pietro lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa da Luísa Fraudes que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Lucas lá do fundo do mar Tudo bem, bom dia Lucas Bom dia Agora vamos contar quantos amiguinhos estão participando da nossa aula hoje Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Três Sete Oito Nove Dez Onze Doze E Treze Com o nosso amigo João Vitor Que acabou de chegar na nossa aulinha Bom dia João Vitor Bom dia João Vitor Bom dia João Vitor Então hoje nós temos treze amigos Vamos então bater treze palmas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Onze Doze Treze Muito bem Bom dia Maria Fernanda Bom dia Quatorze agora com a Maria Fernanda Que legal hein Agora Vocês vão contar a novidade Alguém tem novidade pra contar? Se o amigo não tiver novidade Não tem problema Quem tá com preguicinha Se não quiser falar Não tem problema Tá bom? Amanhã fala Alguém quer falar? Se quiser pode levantar o dedinho Luísa Luísa Paz Pode falar A mamãe e o papai Compraram uma salmofada pra mim De presente de Natal E uma sandália da Luluca Olha que linda Luísa É fofinha essa almofada? Sim Que linda Você quer falar mais alguma coisa? Não Marcelo Pode falar Eu perdi o meu sétimo dentinho sábado Olha Que legal Marcelo Eu perdi o meu sétimo dentinho sábado É Olha Olha Tá um rapazinho E os outros já estão nascendo Né Marcelo? Que legal Alguém mais quer contar a novidade? Alguém mais quer contar a novidade? Não? Luna, pode falar Luna, pode falar Brigadeiro Fez brigadeiro? Fez brigadeiro? Que delícia Você comeu muito? Não tem que mexer na cadeirinha não Senão eu não vejo você Tem mais novidade, Luna? Não Não Tá bom Sofia Eu vou ficar no aniversário Aí, ó Fala O Tio Eu vou no aniversário Da 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 Helena Da Helena E do Arthur Foi muito divertido Que legal, Sofia Só isso Tem que me ligar? Não Não? Não Não Mais um Mais um Queria te falar? Podemos, então, continuar Bom dia, Lá Bom dia Bom dia Você quer contar alguma novidade? O meu guarda-dentinho vai chegar hoje Para eu guardar o dentinho Legal Então, vamos lá Lucas Quer falar, Lú? Você levantou o dedinho? Não? Então, tá bom Então, vamos, olha Antes da gente começar as nossas atividades Vamos dar um tchau Para a preguiça Para o soninho Que ficou aí Grudadinho Fala assim, ó Tchau Preguiça Agora eu vou estudar Aprender Muitas coisas Vamos esticar o nosso corpinho? Vamos levantar? Vamos esticar o nosso corpinho Para a preguiça ir embora Levanta a mãozinha lá em cima Muito alto Isso Levanta o pézinho também Na ponta do pé Quem consegue? Esticar o corpo Tchau Preguiça Ó Para o lado Só um bracinho para o lado Isso Para o outro Trocou o braço Muito bem Agora nós vamos pular Abrir e fechar a perna, hein? Perninha fechada Abriu Fechou Rapidinho Abriu Fechou Abriu Fechou Deixa eu ver Muito bom Isso aí Agora a preguiça já foi embora, né? Vamos voltar Vamos sentar de novo Todo mundo já esticou o corpo Isso Muito bom Agora a Tia Tatá vai falar para vocês O nosso versículo dessa semana, né? Deixa eu só Deixa eu tentar pegar aqui Espera aí Ó O nosso princípio É o princípio da soberania Que Deus criou, né? O mundo As cores Cada detalhe que o Senhor cuidou Para nós O princípio da individualidade Que diz para nós que nós somos especiais e únicos Deixa eu agora pegar E o nosso versículo Diz para nós assim Pois tudo o que Deus criou É bom E nada deve ser rejeitado Se for recebido com ação de graças Então está lá na nossa Bíblia Bom dia, Nayara E nós vimos que tudo o que Deus criou É bom E nós temos que ser gratos por isso Não é? Nayara Deixa eu só Deixa eu tentar ver aqui a Nayara Acho que eu É, não conseguiu Então tudo o que Deus criou é bom Nós vimos Está lá na nossa Bíblia No Primeiro Timóteo No capítulo 4 Versículo 4 E hoje Nós vamos ver Continuar falando Um pouquinho Sobre o nosso eu Nós vimos vocês beberem Ontem todo mundo mostrou As fotos Vimos que cada um É de um jeitinho As individualidades Igual os amiguinhos do nosso livro Cada amigo é de um jeito Cada amigo gosta de uma coisa E agora nós vamos A Tia Tata pediu para vocês terem aí um espelho Um espelho pode ser pequeno E aí nós vamos Isso, vocês vão se olhar no espelho Vamos ver o que a gente vê quando a gente olha no espelho Vamos esperar um minutinho Todos estão aí com o espelhinho Se alguém não tiver o espelho Depois pode Pode fazer, tá bom? Pode olhar Às vezes só tem o espelho grande Então vamos lá Olha Vocês estão aí Com o espelho Espelho, né? E aí Quando a gente olha no espelho A gente vê Uma imagem, né? Que está refletindo aí nesse espelho Vamos ver o que a Sofia está vendo Quando ela olha no espelho Sofia, você pode abrir o seu áudio Eu estou me vendo Você está se vendo E o que você tem aí no seu rosto que você está vendo? O nariz O nariz O que mais? A boca A orelha O meu biquinho E o olho E a sombraceira Isso E você Vê uma menina Ou um menino, Sofia? Uma menina Muito bem Isso mesmo De arquinho, né? De faixa rosa Muito bem E o seu cabelo, Sofia? É comprido ou curtinho? Comprido Comprido Comprido, que é grande, né? Isso Muito bem, Sofia Pode ficar aí se olhando no espelho, tá bom? Agora vai perguntar para o Richard O Richard, quando você olha no espelho, o que você está vendo? O que você está vendo aí no seu rosto? Eu estou vendo uma boca Uma boca e o que mais? Eu estou vendo um espelho Pode falar Menino Meu nariz E sambancelha Muito bem E o Richard vê um menino Ou uma menina? Um menino Um menino E como que é o cabelo do Richard? Ele é Você está vendo um cabelo comprido Ou um cabelo curtinho? Um cabelo curtinho Um cabelo curtinho Muito bem Um cabelo mais curtinho Né, Richard? Porque o Richard cortou, né, Richard? É Muito bem Muito bom Vamos ouvir agora o Victor e o Daniel Vou te falar, Victor O que você está vendo quando você olha no espelho? Dente Para, Victor Dente Dente matendo Muito bem O que mais que o Victor vê? O que mais que o Victor vê? O olho O olho O tatá Muito bem Só um minuto E o Victor, Daniel Vê um menino Ou uma menina? Menino Menino Muito bem E o cabelo do Victor? Como que é? E qual que é o seu cabelo? Esse Ficou que ele é? Esse Isso Muito bem Muito bom, Victor Vamos agora ouvir o Bernardo Eu vou fazer o meu rosto A minha orelha E o meu casaco Isso O casaco O que você colocou aí na sua cabeça? Muito bem Muito bem E o Bernardo está vendo um menino ou uma menina? Menino Muito bem, Bernardo Joia Vamos agora ouvir O Davi Pietro Eu estou vendo meu olho A boca, minha nariz E o ouvido Muito bem E quando o Davi olha, o Davi está vendo um menino ou uma menina? Menino Muito bem, Davi Que confusão Bom dia Bom dia, Ana Yara E cor, Davi? Preto Muito bem Muito bem Agora nós vamos ouvir a Helena Pode falar, Helena Isso É um espelho do banheiro da minha mãe Mas eu estou usando como um espelho de coisas Isso Para você ver você, né? Hoje na sua aula Eu estou vendo minha cara E o que que tem aí? Olhos Muito bem E o que mais? Boca A mesma camisa Muito bem E o cabelo da Helena? Se eu soltar é grande Isso Muito bem, Helena E a Helena é uma menina ou menino? Menina Muito bem Não tem cabelo grande Muito bem Então vamos ouvir agora A Luna Vai falar, Luna Eu me vi E o que que você viu? Vi Eu também vi O que que tem no seu rosto, Luna? Que você viu? Olho Boca e nariz Isso mesmo E a Helena é uma menina ou menino? Menina Muito bem Agora nós vamos ouvir o Gregori Oi, Gregori Eu estou vendo o menino Você viu um menino? Sim Muito bem O que que tem aí no rosto desse menina? O que você viu aí no espelho? Tem o rosto de Gregori O rosto de Gregori? Mas tem o que? Tem olho? Sim O que mais? O que mais? Nari Muito bem O que mais? Pronto Muito bem E que cor que é o cabelo que você viu no espelho? Perto Muito bem Vamos agora ouvir a Luísa Agora vou ouvir a Luísa Agora vou ouvir a Luísa Agora vou ouvir a Luísa Pode falar, Luísa Quando você olhou no espelho O que que você viu? O laço na minha cabeça Pois que não é, hein? E o que que tem no seu rosto? O que você conseguiu ver? O olho, nariz e boca Isso mesmo, Lu Orelha Orelha, muito bem E você viu uma menina ou um menino? Menina Uma menina Muito bem, Luísa Agora nós vamos ouvir o Marcelo Abre Oi, Tata Eu tô vendo Minha boca Isso Meu nariz Meu olho Minha cabeça Tá vendo um pedacinho da cadeira aí? E o olho Muito bem E o Marcelo quando olha no espelho Vê um menino ou uma menina? Menina Um menino Muito bem Muito bem, Marcelo Agora nós vamos ouvir a Luísa Fraus Pode abrir seu microfone, Luísa Fraus Eu vou ouvir a Luísa Fraus Eu vou ouvir a Luísa Fraus Hoje eu vou com a nariz E você só passa Eu vou ouvir a Luísa Fraus Muito bem E quando a Luísa olha, ela vê um menino ou uma menina? Menina Uma menina Muito bem Que cor que é a sua menina? Que cor que é a sua menina? Que cor que é, Tia? Que cor que é o cabelo? Que ela vê o cabelo dela Que cor que é o seu cabelo? Fala, castanho Castanho Portinho Ah, portinho Eu cortei Eu cortei Lindo, muito bom Isso aí Agora nós vamos ouvir a Maria Fernanda Eu vi no espelho minha boca Meu nariz Meus olhos Meu bico Muito bem E a Maria Fernanda viu uma menina ou um menino? Uma menina Uma menina chamada Maria Fernanda Muito bem Vamos ouvir agora o João Vitor Pode falar, João Você tá vendo? Fala alto Nariz Mais alto Nariz O que mais? Isso Boca Boca Boca, o que mais? Oito Isso, João E o João Vitor É uma menina ou menino? Menino Menino Muito bem Um cabelo de luzes, né, João? É O que você tá falando? Hein, João Vitor? O que você tá falando? Olha o batido O cabelo que tá falando Cabelo de luzes? Maravilha 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 Pode falar, Lara Quando você olha no espelho O que você vê? Eu vejo o meu rosto E o que tem no seu rosto? Tem boca Lariz Olho E sobrancelha Muito bem E a Lara vê uma menina ou menino? Menino Menina Muito bem, Lara Vamos agora ouvir a Nayara Titia Nós vamos levar ela ali na frente do espelho Porque não tinha nenhum pequeno pra segurar Só um minutinho Tá, só Olha Corre Pode falar, Tia Tatá Nayara, o que você vê quando você olha no espelho? O meu rosto E o meu olho Isso O que mais que tem no seu rosto? Boca, nariz e cabelo Muito bem Orelha E quando você olha no espelho, você vê uma menina ou menino? Menina Menina Muito bem, Nayara Joia Pode voltar lá Agora a tia vai perguntar Acho que era nada de desenho, não Acho que era só isso, né? Todos os amigos já falaram? Tá, tá, esqueceu de alguém? Não Já saiu Não Não Tá lá Lucas Falta o Lucas? Então vamos lá, Lucas Eu me vejo com o rosto, a boca e o nariz E o ouvido Isso mesmo, muito bem E quando o Lucas olha, o Lucas vê um menino ou uma menina? Menino Menino Muito bem, Lucas Tô com vergonha? Tô segurando Um espelho pra você ver Muito bem Era um trope de quebra Então vamos continuar Olha, tem amiga passando até batom Aproveitou que tava olhando no espelho Tô vendo, hein? Então vamos lá Muito bem, amigos Então vocês olharam no espelho Cada amiguinho viu a sua característica Né? Nós vimos aí a diferença, ó Temos meninas e meninos Não é? Cada um Os meninos não são todos iguais Cada menino tem um jeitinho O olho A cor do olho A cor do cabelo O jeito do cabelo As meninas também Não é? Tem amigo de cabelo comprido Tem amigo de cabelo curtinho Então nós somos diferentes Né? Cada um é de um jeitinho Então agora Nós vamos deixar o espelho aí do lado E vamos pegar o nosso livro Deixa o espelhinho aí do ladinho Antes da gente fazer a atividade do livro A tia Tatá vai contar uma história Deixa eu colocar aqui a história Pode deixar o livro aí Mas a tia vai colocar uma história aqui Fazendo barulhinho Ó, vai aparecer aí as duas telas Vai aparecer aí as duas telas Peraí que mudou aqui Só um minutinho Só um minutinho Vamos ver se todos os amigos vão conseguir Ver essa historinha que está aparecendo aí Vamos lá E agora Uma história minha gente Uma história eu vou contar Uma história bem bonita Todo mundo vai gostar Ei, 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 tralá lá lá Ei, 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 tralá lá lá A história que nós vamos ouvir hoje Se chama O cabelo de Lelê Vamos ver Vamos ver Lelê Não gosta do que vir De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer Joga pra lá Puxa pra cá Jeito não dá Jeito não tem De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém Toda pergunta exige resposta Em um livro vou procurar Pensa Lelê No canto a cismar Fuça aqui Fuça lá Mexe e remexe Até encontrar o tal livro Muito sabido Que tudo aquilo Pode explicar Depois do Atlântico A África chama E conta uma trama De sonhos e medos De guerra E vidas e mortos no enredo Também de amor Num enrolado cabelo Puxado Armado Crescido Enfeitado Torcido Virado Batido Rodado São tantos cabelos Tão lindos Tão belos Lelê gosta do que vê Vai à vida Vai ao vento Brinca e solta o sentimento Descobre a beleza de ser comum Com herança trocada Com herança trocada no ventre da raça Do pai Do avô De além Até O negro cabelo É pura magia Encanta o menino E a quem Ser vizinha Lelê já sabe Lelê já sabe que em Cacaxinho Existe um pedaço de sua história Que gira e roda No fuso da terra De tantos cabelos Que são a memória Lelê ama o que vê E você? E vocês? Gostam do que vê? Vocês gostaram do que vocês viram no espelho? Sim? Sim, né? Quem gostou da história bate palma Quem gostou da história bate o pé Quem gostou da história e quiser compartilhar Quem gostou da história diz legal Legal Então nós vimos ali Que em cada pedacinho de cabelo da Lelê Tinha uma história, né? Ela tinha o cabelo de acordo com a família dela Por isso que nós somos diferentes Cada amigo tem um tipo de cabelo Uma cor de cabelo Porque de acordo com a nossa família, né? E aí a gente tem que gostar do que a gente tá vendo Quando a gente olha no espelho A gente tem que olhar e falar Nossa Como eu sou bonita Como eu sou bonito O meu olho Minha boca Meu nariz Tudo é perfeito Né? Tudo isso foi Deus que criou Então é perfeito E a gente tem que olhar e ficar feliz Não é mesmo? Igual a Lelê Quando ela gostou do que ela viu Não é verdade? Muito bem Vocês acham aqui na nossa turma Que tem algum amigo parecido? O que vocês acham? Nós somos diferentes, né? A gente tem parecido Pode ser o olho, não é? Nariz A boca Porque os nossos traços são diferentes Muito bem Então agora vamos fazer a nossa atividade no livro A primeira Na página 14 O número 1 e o número 4 juntos Essa página O amiguinho Se ainda tiver sem o livro Quem ainda tiver Depois a Tata manda a página, tá? Pode usar uma folha para desenhar Todos encontraram? Página 14 Então a Tia Tata vai ler Isso, essa aí Essa aí, Luna Luna Volta a folhinha Isso, essa aí, tá? Certinho Página 14 Então vamos lá Observe seus amigos na sala de aula A cor do cabelo, dos olhos A cor da pele E o tamanho de cada um Como a gente está, né? Longe Um do outro A gente olhou aí Pelo espelho E a gente olha pela telinha do nosso Do celular ou do computador Assim como Deus fez as árvores Flores e frutos variados Para colorir a natureza Ele fez pessoas diferentes E especiais Para colorir o mundo Desenhe seu rosto No espelho abaixo Depois Desenhe você em pé Ao lado da penteadeira E pinte seu corpo Com todos os detalhes Que representam a parte física Cor da pele Do cabelo E a cor dos olhos Então Aqui dentro Do espelho Vai desenhar Só o rosto E do lado Vai desenhar Vocês Em pé Então tem que ter o corpinho Tá bom? Do jeitinho de vocês aí Não pode esquecer dos membros, né? Tem que ter os braços Pernas Pode fazer com calma Tem que ter o corpinho 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 Limpea Tem que ter o corpinho E Tem que ter o corpinho Pat 교pe Atbatos Tip compensation Tem que ter o corpinho Obrigado. 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 Já acabei. Muito bem, João Vitor. Muito bem, ficou lindo. Vamos esperar só um pouquinho. Obrigado. 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 Muito bem, Luísa Paz. Sofia. Sofia. Muito bem. David Pietro. Muito bem. Muito bem. Conseguiu, Luísa? Conseguiu, Luísa? Conseguiu. Helena. Helena. Muito bem. Helena. Muito bem. Richard. Muito bem. Richard. Muito bem. Muito bem. Vitor. Vitor, Daniel. Muito bem. Oito. Oito. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Bernardo, você está desenhando? Sim, Ber? Não? Não? Obrigado. Então, podemos continuar. O Richard mostrou. Ó, tem amigo pintando, o Tata vai esperar mais um pouco, tá? Pode terminar. Não consegui entender. Cortou o áudio da Luísa Fraus. Ficou travado. Tchau. 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 Pode sair e voltar A mamãe da Luísa Luísa Fraudes, pra ver se melhora Vou esperar um minutinho, amigos Melhorou? Melhorou, Luísa? Tá melhor Tá melhor Já faz na capuz Agora é com a página Isso, eu tava aguardando pra ver se ela já tinha terminado Tá? Só fizemos a página 14 mesmo Então vamos continuar Agora nós vamos Fazer lá na página 30 É o número 3 e o número 0 Juntos Nós vamos passar aí um monte De páginas Páginas Número 3 e o número 0 Juntos Número 30 Procurem aí Procurem aí Tchau, tchau 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 Todos encontraram a página 30 Então vamos lá Você sabia que somos diferentes uns dos outros? Uma pessoa tem o cabelo loiro A outra possui o cabelo castanho A outra possui o cabelo castanho Ou outros tons Circule o personagem que mais se parece com você Então esses são os personagens do nosso livro E vocês vão circular o que vocês acham que se parece com você Pode ser pela cor do cabelo Pelo tom da pele Pelo olho Tchau 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 Pensa aí Qual que vocês acham que se parece? Circulou, Marcelo? Muito bem O pau Então vamos lá As pessoas possuem diferenças Também na cor dos olhos Qual é a cor de seu olho? Pinte a figura com a cor do seu olho Então tem um olho aqui E vocês vão pintar parecido Com a cor do olho de vocês E aí E aí Obrigado. Muito bem, João Vinheta. Muito bem, Luna. Lucas, muito bem. Ok. Bem, há crianças e adultos, embaixo agora, diferentes quanto ao tamanho. Uns podem ser maiores ou menores do que outros. Pinte a criança maior e circule a menor. Então, qual que nós vamos pintar? Essa aqui nós vamos pintar? Ela é a maior ou a menor? A menina. Quem sabe? Fia! Oi, Nayara. Eu sei. A menina pequena, a gente não pode pintar. É só o menino. Isso, muito bem. A menina, vocês vão fazer um círculo em volta dela. É só o menino. Tudo bem? Não. É só o menino. É só o menino. É só o menino. E aí, vocês vão ficar? Eu vou 끊ar o menino. É só o menino. Obrigado. 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 Muito bem, Luiza. Obrigado. Obrigado. Tia, espera um pouquinho, porque eu tô quase terminando, tá? Pode terminar, a tia vai esperar. Clara, João Vitor, muito bem. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado, Odessa. Depois dessa página, qual página que é? Isso, nós vamos fazer já já, tá? Mas por enquanto só essa. Nós vamos fazer daqui a pouco a página 13, tá bom? Então, muito bem, Lucas. Tia Tatá, é para pintar menor, não é, Tia Tatá? Deixa eu voltar na página aqui, nós vamos circular menor e pintar maior. Circular menor e pintar maior. Circula para a gente virar a página. Tá bom, Tia, obrigada. Nada, muito bem. Segura para virar a página. Marcelo, Luna, muito bem, Helena. Muito bem, Nayara. Muito caprichado, parabéns. Vocês estão de parabéns. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Maria Fernanda, você está pintando? Estou pintando. Tá, Jorge. Quando você terminar, você me avisa. Oi, Tia Tatá. 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 A aula está acabando? Não, daqui a pouco. Mostra o bebezinho, olha. Ficou lindo. Viu? Tia Tatá achou bonito. Tudo bem. Muito bem. Acho que agora vai fazer três. Mais um minutinho. Tchau. 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 Então vamos lá, a Tia Tata agora vai colocar pra gente o vídeo da vogal A, a vogal A com a roupinha nova, né? Então vai aparecer aí duas telas de novo, aquele vídeo que a gente viu. E aí, vamos... Todos já estão vendo aí. E aí, a vogal A, a Tia Tata vai colocar o som, se eu ajudar. E aí, só um minutinho. E aí, vamos ver se a gente pode... Então vamos prestar bastante atenção. Ah, a de quê, professora? Como vocês podem observar, nós podemos escrever a vogalzinha A de quatro formas. Na letrinha de imprensa e cursiva. Eu vou mostrar. Essa é a letrinha de imprensa. A letrinha de cima, ela é maiúscula, porque ela é grande. E a letrinha de baixo é minúscula, porque ela é pequena. Nós fazemos leitura dessa letrinha nos jornais. Também nos livros. Nos altitores de propaganda. E também nos computadores. Esta é a vogalzinha A cursiva. São as letrinhas que dão as mãozinhas na hora que a gente escreve. Nós usamos ela para escrever. O A maiúsculo, que é a letrinha que está em cima, usamos para escrever os nomes. Como o nome da Ana. O nome do Arthur. E a letrinha de baixo, que é minúscula. A vogalzinha A pequenina. Nós usamos para escrever as outras palavrinhas. Como, por exemplo, a de árvore. E também do abacaxi. Vocês podem observar que árvore e abacaxi, nós escrevemos com a letrinha pequena. Então, o A maiúsculo, que é o grande, usamos para escrever os nomes. Olha só que legal. Essa é a nossa vovó Amélia. A letrinha cursiva, a gente utiliza para dar as mãozinhas. Nós escrevemos no caderno com ela. Vamos observar como é que escreve dando as mãozinhas uma letrinha para as outras. A, me, li, a. Olha só. Todas as letrinhas deram as mãos. E essa é a letrinha cursiva que usamos para escrever. E é a que você vai aprender. Por hoje é só, crianças. Fica com Deus. Então, lembramos aí das letrinhas A, cursiva, que é a letrinha que a gente viu que dá as mãos, letrinha de mãozinha dada. E dá a outra letrinha A, que é a letrinha que a gente já estava fazendo, né? Mesmo. Então, agora nós vamos fazer a letra A no arco, o dedinho. Vamos ver se a letra A é cursiva, minúscula, é pequenininha. Então, vamos ver o que que o dedinho vai fazer. Parou o dedinho. Ó, vai subir. A cobrinha sobe, sobe, sobe. Parou. Voltou. Desceu, subiu. Desceu e fez a perninha. Conseguiram fazer aí no ar? Ou no ar ficou difícil? Vamos tentar fazer, então, agora numa folhinha. Pode pegar qualquer folhinha que tiver aí perto. Um lápis ou, né, uma caneta, o que tiver perto de vocês. Vocês têm lápis aí. Nós vamos tentar fazer, então, numa folhinha. O ar minúsculo, pequeno. O lápis na pontinha. Oi, eu já fiz o ar minúsculo. Deixa eu ver, abaixa sua folha. Muito bem Então vamos tentar Colocou o lápis na pontinha da folha Se a folha tiver linha, tem que ser em cima da linha, tá? O lápis na pontinha Vamos subir Vamos lá A cobrinha sobe, sobe, sobe e parou Não tira o lápis Voltou Desceu e fez a voltinha Quando a gente sobe de novo é pra fazer um ciclo, pra ela encontrar, pra fechar Vamos tentar de novo Caletinha que a tia pegou Muito bem Vamos de novo Muito bem, Lara Helena, muito bem Tia, terminei Muito bem, Nayar Olha, muito bem, Davi Pietro Agora vamos tentar fazer o A maiúsculo Que é o maior Esse aqui agora, ó Ele parece que fica um bocão aberto A gente não vai fechar lá em cima Então, nós vamos pegar o lápis Colocar lá em cima, né? Na folha Pra fazer a voltinha Então, ó O lápis lá em cima E agora a cobrinha vai descer A cobrinha desce, desce, sobe, parou Desceu pra puxar a perninha Não fecha, olha Fica um bocão Vamos tentar Fica um bocão Deu certo? Muito bem, Lara. Muito bem, Marcelo. Parabéns. Linda, Marcelo, sua letrinha. Parabéns. Olha a Helena. Parabéns, Helena. Ficou lindo. Sofia. Muito bem. Ficou lindo. João Vitor. Parabéns. Luísa. Parabéns. Lucas. Parabéns, Lucas. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Muito bem. Então, agora a Tia Tatá vai ler para vocês a página 12 do nosso livro e depois nós vamos fazer a página 13. Pode deixar na 13 mesmo, Lu. Não tem problema, não. Ó, a Tia vai ler essa aqui. A Tia vai ler a 12. Tá? A 12 só para ler. Então, ó, conhecendo as letras. Letra A. A letra A, nós temos A maiúscula, nesses dois tipos que a gente já aprendeu, né? Estamos aprendendo a cursiva e a minúscula. Então, são quatro tipos de letras. No texto sobre a criação, vimos quantas coisas Deus fez. Observe as palavras que representam coisas de comer. Abacaxi. Olha, tá escrito com as duas letrinhas. As letrinhas de mãozinha dada. E as letrinhas que a gente já fazia. Abacaxi, acerola, alface. Essas palavras começam com a letra A. Porém, a letra A pode aparecer em qualquer sílaba na palavra. Em qualquer pedacinho. Pode aparecer uma letra A. Veja como pronunciamos essa letra. Cadê o bocão? Deixa eu ver como que a gente fala essa letra. Isso. Muito bem. Pegue no lápis com as pontas dos dedos, firmando como mostra na foto ao lado. A posição dos dedos precisa estar correta para a letra sair bem bonita. Vamos segurar no lápis, todo mundo? Vamos ver se a gente segura assim, ó. Certinho. Tia Tatá vai segurar na caneta. Ó. As pontinhas do dedinho, tá no lápis? Vamos conferir. Todo mundo pega o lápis. Muito bem, Marcelo. Deixa eu ver, Lara. Isso, Maria Fernanda. Muito bem. Sofia, João Vitor, Helena. Luísa, muito bem. Isso mesmo. Então, agora vamos fazer a página 14. A página 13. A página 13. Tem aí, ó, a letra de imprensa maiúscula. que é o A, sobe, desce e corta, que vocês já estão craques, né? Podem cobrir o pontilhado e depois fazer na parte de baixo. E depois tem a letra cursiva, maiúscula e minúscula. O A grande, que parece a boquinha aberta, né? Fica com a boquinha aberta. E o A pequenininho, que a gente tem que fazer a minhoquinha subir, parar, voltar o lápis, né? Subir de novo e puxar a perninha. Podem fazer. Tchau. 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 Fez a página toda, Luna? Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado. Obrigado. Vitor Daniel, nós estamos fazendo a página 13. Obrigado. 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 Muito bem, Helena. Obrigado. Muito bem, Richard. Obrigado. 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 Muito bem, Marcelo. Obrigado. Obrigado. João Vitor. Tia, nós pegamos o cachorrinho aí, tia. Menino, pior que é do lado, né? Do lado, né? Do lado. Deixa eu fechar o som um pouquinho. Não, não tem problema não, vocês estão brincando. Verdade. Muito bem, Lara. Muito bem. Quem já terminou, pode pegar a folhinha. Que está com a letra A. Tia Tata vai colocar aqui pra mostrar. Quem não terminou, pode terminar. Olha, essa folhinha aqui que tem uma abelha. Quem já tá com essa folhinha, vocês vão colocar os nomes, né? De vocês. Depois, o papai e a mamãe pode colocar a data, pode ajudar vocês a colocar, tá? E nessa letra A, vocês vão usar a pintura a dedo. E vão fazer ela com o dedinho, mas antes, vamos escrever lá embaixo, ó. Escreva a letra inicial do nome de cada desenho. Vocês vão colocar a letra inicial do nome de cada desenho. Vocês vão colocar a primeira letrinha da árvore, avião, anel, com a letrinha cursiva, minúscula, pequena. E depois, podem passar a tinta na letrinha A, que está aí, tá? A tia vai voltar aqui pra ver os amigos que estão terminando o livro. Hoje, vocês têm aula de inglês. Daqui a pouco. Então, na hora que a nossa aula terminar, vocês fazem um lanchinho e voltam pra aula de inglês. Vou fechar aqui meu A. Ih, o que é pra fazer? O livro você já terminou. Aí, agora, você vai fazer a folhinha. Você tá com a folhinha da letra A? Tá. Isso, essa aí. Você vai colocar a letra A lá nas nuvenzinhas pra completar as palavras. A letra A minúscula. E depois, você vai passar o dedinho na tinta e vai contornar a letra A, que está grande aí no meio da sua folha. Fazendo o mesmo contorno, né? O mesmo passo a passo pra gente fazer a letra A. Muito bem, Luísa. Que é aquele que a cobrinha sobe, 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 parou. Voltou, subiu e teceu. Aí, você vai fazer com a tinta. Tá. E aí, você vai fazer com a tinta. E aí, você vai fazer com a tinta. E aí, você vai fazer com a tinta. Muito bem, Helena. Muito bem, Helena. Richard, muito bem. Parabéns. Parabéns. kind. Obrigado. A Helena e o Richard, que já terminaram, estão liberados para dar uma descansadinha aí para a aula de inglês, tá bom? Beijo e até amanhã. Aluna, muito bem, Luna. Depois você chama a tia. Tchau. Depois, né? A Luna também já terminou, já está liberada. Vai descansar para a aula de inglês. Tchau, tia. Tchau, princesa. Beijo. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. 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 Pronto. Vamos terminar com calma, não precisa ficar ninguém nervoso, dá tempo. Muito bem, Luísa! Muito bem, parabéns! Marcelo, parabéns, Marcelo! Muito bem! Tchau, meu príncipe! Daqui a pouco tem aula de inglês! É logo depois da sua, tia? Oi? É logo depois da sua? Isso! Aí vai dar um tempinho, né, pra eles terem um lanchinho aí, ou dar uma descansada e voltar 10 horas. Ah, tá bom! Mas no outro link que a tia Raquel mandou no grupo, tá? Tá, beleza! Deixa eu ver, Davi Pietro! Muito bem! Parabéns! Olá, vamos lá! Tchau, dixdem! Tchau, dixem. Tchau, dixem! Tchau! Tchau, dixem! Tchau, dixem! Muito bem, Vitor Daniel. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Muito bem, João Vitor. Se não tiver a tinta, depois você faz, você pode pintar também, tá? Tchau. Tchau, Sofinha. Sofinha, terminou? Tá, tá, tá. A Sofia tá ficando muito nervosa. Muito nervosa. Não quer tentar fazer, não gosta de errar. Quer fazer, já que é a primeira vez que quer fazer certo. Olha lá. Olha lá. Sofia, a gente tem que tentar. A gente tem que tentar, a gente tem que fazer com calma. Não precisa ficar nervosa, não é mesmo? E olha como que ficou linda a sua letrinha. O A, o A maiúsculo, tá saindo bem. O pequenininho, ela passa direitinho. Quando é pra fazer sozinha, minha filha, é um drama. Nossa, parece que tá matando alguém. É assim mesmo, mas não precisa, tá, Sofinha? Vamos ficar calma, combinado? É pra pintar com o dedo, ó. Fazer a voltinha do ar com o dedo. Muito bem, parabéns, tá? Tchau. Obrigada, ó. Tchau. Tchau, princesa. Até amanhã. Tchau. Lucas, muito bem. Ficou lindo também. Não precisa ficar nervoso, né, Lucas? Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã, meu príncipe. Tchau. 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 Mas a princesa, eu vou estar lá, né, mãe? Né? Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Muito bem, João Vitor. Ficou lindo. Parabéns. Tchau, João. Tchau, Príncipe. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Príncipe.